Giovanni, espectadores, esta obra é na verdade uma resposta à comunidade de Lagoa Vermelha que anseia por espaços públicos para a recriação, para a prática de esportes e por que não dizer da promoção da saúde. Esta obra possui os recursos destinados desde o ano de 2015. Uma emenda do deputado Assis Melo, também com uma parte de destinação do deputado Scherini. E ela vai permitir abrigar tanto projetos sociais quanto atividades escolares quanto também aqui nós teremos uma inovação em relação à administração de estruturas de espaços públicos fazendo a cedência a uma entidade, o Sintracom, permitindo que os seus associados tenham um espaço reservado para a prática desportiva, encontro com as suas famílias e promoção. Além disso, isso marca a redefinição de toda uma região do município de Lagoa Vermelha. Ao lado deste espaço será construída a sede do Sindicato dos Municipários, a sede do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Comércio de Lagoa Vermelha e o primeiro parque de Lagoa Vermelha, o Parque das Araucárias. Esta obra conta com investimentos de mais de R$ 900 mil e com certeza, além de transformar a paisagem, vai ser um elo para a promoção da qualidade de vida de todos os cidadãos lagoenses, estando inserida numa paisagem totalmente nova, alavancando fronteiras dos limites urbanos do município de Lagoa Vermelha. Temos a expectativa que no primeiro semestre de 2019, possamos fazer a entrega desta obra que será deveras importante a toda a comunidade de Lagoa Vermelha, o que nos deixa extremamente satisfeitos pela certeza do dever cumprido de estar honrando os nossos compromissos e realizando mais pela nossa comunidade.